Vamos saber como estão as obras do espelho d'água da catedral. William Souza, contos detalhes. O jornalismo da Rede Massa teve acesso à parte interna aqui da obra no espelho d'água da catedral de Maringá. Quem passa por fora, claro, vê só os tapumes e tudo mais. Aqui do lado de dentro tem uma obra acontecendo. E olha só, como a gente pode perceber, está bem adiantada, com o cronograma aí sendo seguido rigorosamente. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a secretária de obras aqui de Maringá, Érica Magalhães Barbosa. Secretária, explica para a gente, né, quando que a Prefeitura pretende entregar essa obra ao município? Nesse momento, nós estamos com o cronograma previsto para a entrega início de abril, a tempo das festividades do quinquênio da igreja, que assim acontecerá e para uma festa para isso. Qual o valor de investimento nessa obra? Aproximados 2 milhões e 700 mil reais, neste momento. É uma obra que, obviamente, ela tem toda essa parte visual que vai ser contemplada, né, por conta da revitalização completa, mas tem uma parte estrutural muito importante que está sendo feita também, né? Sim, foi feito no passado um saldo com engenheiros competentes que estabeleceram uma solução técnica de reforço de solo da fundação da igreja, onde hoje, neste momento, estão sendo furos na parte interna para a injeção de nada de cimento, para que reforçasse solo na parte inferior da barra da igreja. Agora, em relação aos espelhos d'água, o que está sendo feito aqui? Os espelhos d'água, eles foram todos demolidos, aquela parte em que estavam havendo as infiltrações do passado, toda a demolição dos granitos e também da manta envelhecida já não existe mais, pelo menos desse lado, do outro lado, todo esse processo ainda será feito, e todos os granitos serão recolocados, os dutos de águas, lâmpadas luminárias, todo o espelho será totalmente revitalizado, né? Tá certo, realmente uma obra que vai ficar muito bonita, olha só que legal, né? O espelho d'água sendo todo revitalizado aqui na Catedral de Maringá, além dessa obra estrutural super importante. De Maringá, William Souza, para o Tribuna da Massa. Bacana, né? Você viu? O pessoal está fazendo as fundações, eu achava que a obra era só do lado de fora, mas também é dentro da Catedral, e está seguindo aí o andamento, bacana, legal, vai ficar uma praça muito legal, muito bonita, cheia de água ali de novo, né? O povo vai adorar! Ah, certeza!